Domingão, mostra pra vocês aqui a lasanha deliciosa da vovó. É uma lasanha simples, mas muito gostosa, feita com muito amor e carinho. A lasanha dela é boa, né, vovô? Tem alguma coisa que ela faz que é ruim? Que salve, mano. Que amor é esse? Primeiro a gente bota a carne pra refogar com bastante tempero, sem nenhuma gota de óleo, pra não ficar cebosa, pra não ficar durosa. Aí bota pra refogar, bem refogadinha, até ela ficar bem soltinha. Aí bota um pouquinho de água, pra ela dar uma cozinhadinha, mas tem que deixar ela morenar bem. Tem hortelã, tem alfavaca, tem manjericão, tem os temperos, alho e cebola. Depois que tá bem prontinho, a gente bota cheiro verde e joga uma caixa de creme de leite. O que você colocou aí? Agora foi muito tomate. Um pacotinho daquele? Não, bota só um pouquinho. Só um pouquinho. Fazer receita tem que falar tudo, vovô, não pode ficar aí... Tem que botar só um pouquinho, porque se botar muito, fica muito gosto de tomate. Vai tirar um gosto de creme de leite. Ó, ela tá cozinhando o macarrão. E como é que é essa água aí do macarrão? Bota um pouco de óleo e bota sal. O macarrão fica gostosinho. Se você não bota sal, o macarrão fica muito aguado. Agora apaga o fogo e bota o creme de leite, porque se o creme de leite ferver, perde o gosto. Então a gente apaga o fogo e bota. Apagou o fogo. Carna moída preparada. Agora o macarrão terminando de cozinhar, pra depois começar a montagem. Bora a gente fazer a receita com ela, é muita luta. Ela sai na frente, sai botando as coisas. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ela botou uma camada de carne ali embaixo, agora uma camada de macarrão, né? É. É muita luta, porque ela não espera a gente. Ela não gosta de ficar na cozinha o dia inteiro, não. Olha ela. Olha isso, gente. Ui. Isso tá muito gostoso. Quer brigar quando eu falo dinheiro? Difícil fazer receita com ela, corre muito. Não posso dar uma pausa pra descansar. Também não sei o que tanto cansa. E ó, uma observação aí pra quem tá acompanhando, a avó cozinha, que vocês viram aí, né? O macarrão separadinho, que ele já vai molinho pro forno. Só pra derreter o queijo que ele vai pro forno? Uhum. Ah é, porque tem gente que bota o macarrão direto, duro, no forno, né? E aí, não fica legal não, avó? Não, não fica gostoso. Não tem nenhum embolado, tá certo? Uhum. Agora, na última camada, e aí, prejútil. Vai, agora, quanto tempo no forno? Quinze minutos. Quinze minutos? Tá pronto? É. Meu Deus do céu, que eu vou suar. Eita, gente, como é que ficou bonita? Eita, mas tá muito bonita, rapaz. Arrasou, vó. Olha isso, gente, ó. Ó, 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 ó. Tá bom? Tá gostado. Tá gostado? Tá, ó. E aí, ó. Amém.